E nossa parte fica agora o compromisso de fazer um mandato ainda mais atuante, com ainda mais resultado para a população, fazendo com que a classe política seja vista com outros olhos, com um pouco mais de respeito pelo trabalho que nós fizemos e pelo resultado que nós proporcionamos à população. Legenda Adriana Zanotto